E a gente vai usar numa panela só também? Uma panela só. É lógico que a gente tá usando uma panela só, que é o tematizado do tema, né? O tematizado do tema é o tematizado. Tá dentro do nosso tema de hoje, exatamente, que é a nossa temática. É o tema do dia. Muitas tigelas aí no meio também, pra dar certo. Muitas tigelas. Mas a gente fica no... Mas panela é só uma. A panela é mais difícil de lavar, a tigela é mais fácil. Sobre como a gente faz sempre com azeite. E ó, só pra exemplificar, vou fazer com óleo. Com óleo. Esse daqui é inclusive mais indicado. Vou fazer com óleo. Aí é o seguinte. A gente tem óleo de argilinha aqui. Exato. Certo? Segundo a sua sobrinha Maria, tua pupila, que aprendeu... Aliás, a Maria falou assim pra mim no final de semana. Ô pai, eu tô separando uns pratos pro rei me ensinar. Eu falei, ah, muito bom. Pode mandar no zap, Maria. É, manda no zap. A gente faz acontecer. Porque ela não pede pra eu fazer, pede pro Renato clicar pra ela, ó. Muito bem. Vou refogar aqui cebola. Cebola. E vou colocar... Vamos colocar a carne e o frango juntos aqui? Vamos. Vamos sim. Fica muito gostoso fazer misto, né? Ah, tem um truque aqui. O que você precisa? Eu ia fazer o seguinte, ó. O truque do salgar. E... Eu aprendi com o japonês a fazer isso daqui, ó. Colocar o óleo de argilinha aqui, ó. Tá, muito bem. Óleo de argilinha na carne e óleo de argilinha no frango, ó. Vai fazer a diferença. Pega a pontinha dos dedos. Qual que você prefere colocar antes? Ah, eu acho que o frango. O frango? É, porque o frango, ele tem que tá mais passadinho. A carne ainda, quando tiver um pouquinho úmida, ela vai bem, né? Isso aqui fica muito bom. Cuidado só. Coloca pouco sal. Não põe muito sal, porque vai ainda o molho de soja. Exato. Já tempera tudo. Aí, perfeito. Ó, vou só lavar a mão aqui. E... Então, fritamos o frango. Esse é o misto que a gente vai fazer. É o misto. Quem quiser fazer só com legumes, fica bom também, Rô? Aí pode usar couve-flor, repolho, aliporó. Brócolis. Cenoura, brócolis. Enfim, fica muito, muito bom. Fica aqui um pedacinho de gengibre, pra dar um saborzinho também quando a gente puxa os vegetais. Aqui vamos colocar... Quem quiser fazer, Rô, só com os legumes, fazer um vegetariano, pode também. Maravilhoso. Aí elimina o frango e a carne. Exato. Qual que é o que você mais gosta? Eu vou falar assim, não, Edu, esse e a sopa é o meu preferido. Eu gosto de frango mesmo. De frango? É uma das proteínas que eu mais gosto e mais compro, que eu mais consumo, na verdade. Então, eu gosto bastante do de frango. Trouxe aí a carne junta, pra quem quiser fazer misto, tiver um bifezinho de cada na geladeira, dá certo. E... Com calabresa também dá. Eu gosto de frutos do mar. Frutos do mar? Frutos do mar, eu acho bom demais. Bom, é verdade. Fica quase uma paeja. Fica quase uma paeja, né? É, camarão, né? É, lula, camarão, eu gosto muito. Hum, bom, hein, Rô? Aqui, pode usar acelga, pode usar repolho, repolho roxo, repolho tradicional. Ah, adíquio, né? Fica bem legal. Aqui, vamos colocar brócolis, ó. Então, tem brócolis, couve-flor, acelga, podemos colocar cenoura. Aí, aqui tem uma mistura legal, ó. Você em casa, cuidado sempre, a gente sempre fala com o sal. A gente colocou um pouquinho só de sal no frango e um pouquinho só de sal na carne. Nos legumes, a gente não colocou nada. É, nada de sal, né? Exato. Aí, o que você vai fazer, ó? Vou usar aqui mesmo, ó. Vai usar uma mistura de soja. Aqui a gente tem molho de soja, pode ser uma xícara de café. A gente pode colocar a mesma medida de água. Então, água, molho de soja. E a gente pode colocar um pouquinho de amido aqui também. Ó, um pouquinho de amido. Eu acho que sua vovó não ia fazer isso com macarrão instantâneo. Com massa italiana. Ah, prepare-se. Não, eu confio. Também você vai cortar macarrão. Ó, no pontinho, gente, ficou perfeito os legumes. Aqui voltamos com a carne. Aqui a carne vermelha. Nossa, que delícia, hein? E o frango. E o frango. Aí é o seguinte, você quer mais molho? Pode colocar um pouco mais de água aqui, se você quiser. Até porque tem... Lá, a gente colocou um pouco de... Tira a mão um pouquinho, restaura. Tira um. Vai colocando aqui na lateral. Banelão, hein? Banelão, hein? Tá, que fácil. E aqui, como a gente colocou um pouquinho de molho de soja, um pouquinho de amido, você finaliza ele assim. E aqui por cima, podemos colocar um pouquinho de cebolinha, certo? Cebolinha. Bão demais, hein? Pra quem quiser finalizar com o óleo de gergelim também, fica bem legal. Perfeito. E a carne, do jeito que o Edu temperou com o óleo de gergelim, ficou bem gostosa. Eu provei agora no intervalo. Gostou da ideia? Nossa, uma delícia, Edu. Que diferença. Será que eu lembrei? Que... Diga. O óleo de gergelim fica muito bom, mas quando a gente passa ele na carne e... Temperando com um pouquinho de sal junto, ela absorve e mantém mais o sabor nela. Nossa, fica muito bom. É, muito bom.